Prévia Polentita com franguito E chuchando coxinhas de pão de forma no fundi Hum É isso Eu besontei com o fundi de pobre De falsa cheddar E é muito bom Hum Ah Olha o coxinha de pão de forma Hum É muito caldo Hum Tá dando meu beijo Olha Parece até um zoião Creme de leite E falsa cheddar Deu tarjeta, não deu certo Deu Porque não deu pra empanar Adequadamente, tá ligado Então Vamos para o plano B Mas Não tá de se jogar fora não Com esse fundi de pobre Polentita frita que não deu certo Hum Recheada de Fundi de pobre E aí quando ficar com esse aspecto Aveludado Hum Tá amarela porque foi o falso cheddar Tá gente Se fosse o falso requeijão Eu ficaria com aspecto branco E agora fiquem com o vídeo completo E aqui a parte fazendo o franguicho Os filazitos De frango Joguei os tiburfitos De molito de tomato No franguito E onde tem molito de tomato Tem açúcar Até que o franguito Ficou com uma tonalidade Hum Bonitinha E como o que temos para hoje é fubazito Vamos de polentita Porque frango com polentita É tudo de bom Coloquei aqui Dois copos De água fria Agora vou colocar Dois copos De fubá Mexendo hein Mexendo sempre Para não empelotar Já coloquei aqui Três copitos d'água Para ferver E acrescentarei O meu fubazito Hidratado Olha que chique Hidratado Misturei tudo Vou colocar uma boa pitada De sal Sempre mexendo Ok galera Cuidado hein Que polentita É assassina Uma colher De margarina E mexe Fecha a panela Tá galera Assim não Vocês vão ser Bombardeados É certo Sai daqui Pequeno Sai daqui Pequeno Vai machucar Sai Well guys and girls A polentita Para o almoço Está aqui Porém Eu vou fazer outra versão Também Que é uma Fritita Para nosso Lanchinho E aqui está A nossa polentita Com o frango Seu molhito E acompanhamento De alface Eu vou É de colher mesmo Porque eu gosto De capturar O molho E agora Vamos experimentar É muito caldo É muito caldo E o franguito Muito bom Polentita Molhito E alfocito Hum Está dando Meu beijo Já passei Margarinita Em meia forma Certo Nem sei se é assim O que faz Mas vou colocar A polentita Por cima Espaiadinha Só para fazer Um pouquinho Só para Degustar Pronto Está bom Para mais de metro Só quero uns Toletitos Para nossa Surprise Do lanchito Aí eu deixei Umas oritas Na geladeira E cortei Os toletes De polentita Fritando As polentitas Olha gente Deu targédia Não deu certo Deu Quim 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 Porque não deu Para empanar Adequadamente Está ligado Então Vamos para o plano B E aqui novamente Rumo ao fundir De pobre Para Xuxar Repitam comigo Dois Tiburfinhos De creme De leite Os resticulico De Falso Shedder Olha Parece até Um zoião Creme de leite E falso Shedder E três fatias De mozzerelita E aí quando ficar com esse aspecto Aveludado Está amarelo Porque foi o falso Shedder Se fosse o falso Requeijão Ficaria com aspecto Branco Coxinhas De pão de forma Que eu tirei as casquitas De forma tosca Porque eu já estava Cansadita Né Da polenta Que não deu certo Deu Quim 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 Moldei as coxitas De pão de forma E vou colocar na Margarinita Coxinhas de pão de forma Dourando Wilson Wilson fora do estúdio Como eu já disse Eu não sei fazer polenta frita Passa a receita rapaz E essa aqui é uma produção Das coxitas Bolitos De frango De pão de forma E As Tentativas De polenta E tinta frita E agora Vamos Xuxar No fundir De pobre Eu pesantei Com O fundir De pobre De falsa cheddar Hum É isso E agora Vamos com a nossa Polenta frita Que não deu certo Hum Recheada De Fundir De pobre Ficou uma boa No almoço Com franguito Mas Não tá de se jogar fora não Com esse fundir De pobre É sério gente Esse fundir de pobre Combina com tudo E é muito bom Hum Ah Não é coxinha De pão de forma Hum